Oi gente, oi lindonas, e que não olha a zoada aí de fundo, eu não sei o que é isso Eu acho que é o motom, eita caiu, peraí Vou ter que falar assim mesmo, tá gente, com essa zoadinha de fundo, não sei de onde é essa zoada Tô iniciando aqui mais um vídeo pro canal, eu tô aqui na loja, daqui a pouco tô indo pra casa Vou comprar umas frutas e verduras, porque tá precisando, tá faltando lá em casa E resolvi iniciar o notizinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem de mais um vlog, que eu vou passando aqui na rua Espero que vocês gostem desse vlog, se inscrevam aqui no canal, participam no sininho, deixando o like, que é muito importante Quer mais não? Olha, deixa ali no cantinho É, e é isso, se bora pra mais um vídeo aqui Tem que vir pra cá, que aí fica escuro Eu vou pra igreja Vai, hoje é o que na igreja? Putz, de oração É, de oração É círculo de oração pras crianças Aí a Miquel deu um banho nela, trocou a roupa dela e eu vou ter esse cabelo dela agora Porque é aqui, ó, bem pertinho da loja, a igreja que a gente congrega Então é isso, vamos lá Vou comprar umas frutas agora e verduras Se der eu levo vocês Se der eu levo vocês comigo e mostro lá um pouquinho Se não, eu mostro só as coisas que eu comprei, tá bom? Oi gente, cheguei em casa Já faz uns minutos, né, umas horinhas então Não mostrei pra vocês lá gravando, não gravei mostrando, comprando as verduras, tá? Porque eu fui sem salada, cheguei carregando lá na loja Cheguei agora em casa Aí comprei uns temperos, comprei umas verduras Não notei pra eu comprar fruta, comprei só banana e maracujá pra fazer suco Somente, eu acho Foi Não, deu tempo, cheguei já anoitecendo, então a feira já tinha acabado Vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz Era a bagunça que tá a casa É... Vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, que eu tava precisando É, pra que, pra... Pra gente, nem pra casa não, é pra gente mesmo, tá? Vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês É... Fui em uma lojinha aqui, que vendi shampoo, outras coisas assim, pra cabelo Né, nada, shampoo pra quê, senhora? Pode ser pro rosto, né? Aí comprei Ah, vou dar pra sentir Oi Oi Esqueci Então, que meu sogro chegou aqui, né? Eu fui lá Gente, eu amarrei o cabelo aqui em cima Porque tá um calor insuportável aqui Tá um calor, meu Deus do céu Tremendo Aí, a gente comprou Liga É vinagre não, né, gente? É shampoo de vinagre de maçã O shampoo e o condicionador E também a máscara hidratante Se eu não me engano, foi R$25,00 O kitzinho R$25,00 Da Bel Kit E eu já usei essa marca E gostei bastante Já usei Acho que uns dois kitzinhos Que a gente já comprou dessa marca O cabelo se deu bastante E como o vinagre de maçã é muito bom pro cabelo Vou levar Bora levar Deixa eu te testar Ele é um shampoo Revitalização Células cutículas Hidratam Promove ou brilham E controla a umidade do cabelo Aí tem assim Como se fosse um efeito de selagem capilar Então, bora ver, né? Cadê? A Flam também comprou Uma blusinha pra ela Eu entrei na lojinha de 10 e 13 Eu fui, quer? Comprar, tipo, essas calças assim Pra fazer a caminhada Eu tinha comprado Uma dessa preta pra Miqués Aí eu resolvi comprar Porque eu só tava com mãe Então eu comprei essa vinho Não sei se tá aparecendo o que é vinho aí Mas ela é vinho Pra fazer caminhada Porque ele tá indo comigo Né? Então Compreta ele Aí nessa lojinha também A Ávila pegou essa blusinha aqui pra ela Do gafio Bem bonitinha, né? Olha só o tamanho E eu comprei Essa daqui É, essa daqui daqui a pouco Essa daqui já foi 13 Não foi 10 Foi 13 A Demi Cash foi 10 Essa legzinha aqui, ó Pra mim colocar por baixo do vestido Pra ir fazer caminhada também Ela é cinza com azulzinho Ela estica bastante Eu comprei G Mas eu acho que vai dar Porque é um dia pequeno O Miqués tinha lá Era muito pequeno Aí Procurei na loja de 13 De 10 Não vi vestidinho Que coubesse em mim Pra colocar por cima Do vestido Da Leg Pra poder fazer a caminhada Pra poder fazer a caminhada Eu fui na minha sogra E comprei esse vestidinho lá Pra colocar por cima No caso Só tenho esse, né? E eu não quero de água Que eu vou pegar Pra poder fazer a caminhada Colocar por cima Aí esse aqui é preto, ó E o diabo é um cinza Com vestidinho Gente Também Também Eu ia comprar Comprou isso Não, isso faz tempo Que você tem Aí eu vi esse caixotezinho aqui De madeira Por 10 reais Não resisti, gente Comprei Por quê? Gente, mamãe, gente Eu tô Gente, mamãe, gente Porque você vai não É brilho labial É Porque eu tô precisando Ele fazer o molinho Pra Mika Do tema Magali E o tema Magali Pega muito Essas coisinhas assim, ó Esse cestinho Pra colocar melancia dentro Que no caso Vai ser uma bola Imitando melancia Essas coisinhas assim Então eu achei bem legal E até pra mim Organizar alguma coisa Depois aqui em casa Aqui, ó Aqui, né, mamãe? É Aí eu também Passei Lá na Mari Make Que é uma lojinha De maquiagem E o quê? E cosméticos Passei lá Pra procurar Um Um creme Pra Ávila Porque ela tá sentindo De cravos Na Assim Nessa partezinha Esquinha, né, gente? É Esquinha Aí eu passei lá E perguntei Eu me informei com ela Pra ela me Pra ela me pôr Esses dois produtinhos Aqui, ó É uma máscara Facial De esfoliação Trava, né, mãe? De esfoliação Trava, né, mãe? É, mamãe Pra eu e ela Usar Uma máscara de esfoliação Ela foi Dez reais Ela é Ela contém Panthenol Mais colágeno Mais microesferas Ativadoras Pra a gente Esfoliar Nessa aí A Como é que chama? Não sei Não sei Não sei Que é lá que morta Aqui, de vez Uma escamazinha Que tem, né? Que a pele vai Vai colocando pra fora Aí aqui atrás Vem o molde usado Do certinho E também Cadê aqui A máscara E também A indicou Essa máscara A máscara negra Que é essa aqui, ó Remoção de cravos Para remoção de cravos Carvão ativado Mais extra Extrato de aveia Ela falou Que é muito boa A dessa E essa Foi 12 reais Só tinha essa Tão boa Que ela falou Que saiu bastante Só ficou essa Essa daqui Ficou uma E essa daqui Também Só ficou uma Então Depois eu vou comprar Um hidratante, né? Porque passa O esfoliante A máscara Depois o hidratante Vai hidratar a pele Isso aí é um brindezinho Que ela coloca Aí ela colocou Esse brindezinho aqui, ó Posso abrir? Que é um confeitinho E eu acho que aqui É uma chuchinha Atrás E aqui o cartãozinho dela Pra quem é da minha cidade Aqui, ó Vai lá Compra os acessórios É bem maradinho Os produtos, gente Vê de batom É tudo pra maquiagem Tudo pra tudo Tá Tudo pra maquiagem Vai lá e fala Que viu o vídeo aqui No casinha da C Tá? Aqui, ó É a Mari Make Maquiagens e acessórios Tem o Instagram também Ela não é patocinou não, tá, gente? Tô indicando pra vocês Que moram aqui Porque, assim, Eu tenho de mentira Ela é maravilhosa Ela explica bem direitinho Pra você Tô certinho Então eu gostei bastante dela Agora Eu vou pra cozinha Vou organizar as verduras Que eu comprei Comprei umas coisinhas De mercado também Comprei um... Deixa eu pegar aqui Pega ali, ó Aí eu comprei também Deixa eu mostrar pra vocês Esse amolecedor de cutículas Que eu tô sem E aí você tem que Coloca a mão na água Espera amolecer Tudo de na cutícula Demora demais Esse aqui é mais rápido, né? Rapidinho amolece Então eu comprei esse daqui Da marca ideal E também comprei Uma chupetinha Achei tão linda Olha só Pera aí, mamãe Olha só Que lindinha É de carrinho Pra os... O filho da irmã do Niquet Acho que a sobrinha do Niquet Acho que é meu sobrinho também, né? Comprei pra ele Você quer pegar pra quê? Pra abrir Não, vai abrir não Não pode abrir agora Agora eu vou pra... Cozinha Cozinha Não é comida nada Eu vou guardar As verduras que eu comprei Mostra pra vocês Que eu comprei E já lavar E organizar a geladeira Tá? Então, bora lá Então, meninas Olha só Onde tá as coisas ainda Eu comprei aqui, ó Banana comprida Que em outros lugares É da terra, né? Comprei banana prata Comprei bastante maracujá Que tava bom preço Já faz polpa, né? Pra fazer E ficar fazendo suco Aí aqui, ó Tem batatinha E... E o quê? Meu Deus Cebola Tava todo o mesmo preço Tava 4 reais o quilo aqui Não colocou em uma bolsa só E Mica não para de cantar, né, gente? É a melodia dos meus vídeos Aqui tem cenoura E tem chuchu Oi! Tá Aqui tá... Tem tomate Aqui o tomate Tá 2 reais o quilo hoje Aqui foi aqueles moinho Que vem cebola Ali tem cebolinha Coentro E salsinha E ali são os temperinhos Que eu comprei Ó, aqui tem É... Cominho Aqui tem colorau Tem páprica doce Açafrão Como eu já tava acabando E... Comprei chia Pra tá utilizando chia também, né? Nos lanchinhos Eu tenho que hidratar ela, né? Quando for utilizar Ela é muito boa Ela absorve a água Sabe quando a gente se sente inchado, tá? Essas coisas Até às vezes incha, né? A perna Alguma coisa assim A articulação ela é muito boa pra isso Dá também saciedade, né? Ele tá comendo muito E aqui tem duas cabeças Duas cabeças de alho aqui Bem pequenininha Porque eu já tava fechando Então não tinha mais da maior Mas é comer aqui pertinho E dá pra comprar depois Isso aqui eu vou colocar em outro canto E aqui eu vou colocar junto dos temperos Que depois eu vou organizar nos potinhos Eu vou aqui gravando Deve ser uma geladeira E chega aqui E a pessoa me chamando aqui Lá no portão Quando eu vou lá receber É um... Vê quem é, na verdade, né? Aqui da minha cidade, tá? Uma hamburgueria aqui da minha cidade Que tem... O nome é Star Burger Então eu vou virar aqui pra vocês Me vieram um combo Pra mim e toda a família Experimentar, né? Pra se a gente vai gostar Do sabor Perguntar muito cheiroso Perguntaram, né? A Monique Que é a... Ela e Rafael Que são os donos Ela entrou em contato comigo Tá pelo WhatsApp Eu já conheço ela também Pessoalmente Que ela que tirou as fotos de Mica Eu gravo de Mica pequenininha E... Perguntou se eu provei Eu disse que não Então eu vou te mandar um combo Pra você provar E mostrar as tuas seguidoras Tá? Então, gente Eu vou vir aqui a câmera E mostrar pra vocês O que chegou aqui Tá? Ainda não abri Eu só tava tudo embaladinho Tudo bem embaladinho Na verdade Olha só, gente Eles têm três Esse aqui é um combo promo Tá? Nesse combo Que ela me enviou É... Vem a refrigerante, né? Vem a Guaraná ou a Fanta Vem dois hambúrgueres E dois batatas fritas Do tamanho P Mas só que eles vendem individual também Então eu vou deixar aqui O númerozinho passando Tem até aqui já, ó O número e o Instagram deles Tá? Pra quem é da minha cidade Ou cidade vizinha Eles fazem entrega aqui pra cidade A partir das seis e meia Da noite E lá na loja física A partir das cinco e meia Já tá funcionando Tá bom? Então a gente vai provar agora Pra ver o gosto São hambúrguer artesanal Não são hambúrguer É que a gente compra no mercado Não São eles mesmo que fazem Então é um sabor todo especial E diferenciado, né? A gente vai provar já já E contar pra vocês Agora Podemos comer, amor? Podemos 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 Essa aqui tá as fritas E aqui tá o hambúrguer O de vocês São as fritas Ela falou que eu mandei as fritas Pra as meninas E um hambúrguer pra gente provar É isso que eu acho Bem paladinho as coisas Aqui dá o pechinho Com a maionese Ó Quê que a tchuga aqui em cima? O cheiro tá bom, viu? É delícia Eu cheguei Trabalho Eu quero a fome Trabalho 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 Tchuga 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 Muito obrigada Deixa eu trocar aqui esse angulo pra ver o gosto dele Porque são eles mesmos que preparam Não é do mercado não, é artesia não Muito bom Deixa eu provar o nome Brincadeira, é muito gostoso, eu gostei Deixa eu ver aqui Nossa Olha lá O olho É a cebola frita, né? Dá pra dor Ok Gente, olha isso Uma delícia Um molho Maravilhoso A cebola também douradinha Dá toda a diferença Tô tentando focar aqui a câmera pra vocês verem Aí focou Muito bom Gostei muito Sabor Diferente, né? Porque não é hambúrguer do mercado Muito gostoso mesmo E os meninos estão ali, ó Se deliciando ainda Mika amou a batatinha Tô na batatinha direto Né, Mika? Lindo, nós voltando aqui Gente, já comeu, né? O hambúrguer, já comeu, foi tudo Sua amiga que deixou a fritas dela Que é a batata frita Aí, pra economizar o nome Lá eles colocaram fritas Deixou, né? Não comeu tudo, não Vou continuar organizando a geladeira, né? Que eu não organizei Parei E vou ver Vou mudar aqui de lugar, eu acho A geladeira com o fogão Porque vocês Estão me pedindo muito Pra mudar, assim A geladeira e o fogão de lugar Pra ver se eu vou gostar Eu acho que Assim, eu iria gostar, com certeza Porque eu acho a geladeira Tapando a visão da porta Pra quem vai, né? Pra porta Só que Tem a janela E tem a porta Que quando tá aberto Gente, um vento Uma ventania Que entra Que apaga os fogos O fogo Todo o que estiver ligado Sai apagando Mas eu vou fazer esse teste Só pra ver como é que vai ficar aqui Tá? Só pra matar a vontade de vocês Ver essa cozinha ser mudada de novo Então Eu acho que eu não vou nem Encher a geladeira agora Acho que eu já vou mudar Porque Caso eu goste Eu deixo ali Só que eu tô com medo É do vento, gente Porque eu tenho que ficar Com a porta aberta Pra entrar e sair Trazendo as coisas pro fogão E ali Vai ser muito vento Quando tiver Algum fogo ligado Vai apagar e tudo Então eu acho que vai ficar ruim Por conta disso Deixa eu vir aqui a Camila Mostrar pra vocês Entenderem melhor O que eu tô falando Olha só Ali a janela Aqui tá a geladeira A gente deixou aqui E o fogão tá aqui Aí muitas de vocês Estão dizendo assim Se Coloca a geladeira Onde tá o fogão E o fogão Onde tá a geladeira Só que Meninas Quando essa janela aqui Que ela é enorme Fica aberta E quando essa porta Tá assim aberta O vento Entra Por ali Pelas brechinhas E fica capaz De apagar o fogo Aqui Quando tá ligado As bocas do fogão Imagine ali Ali é que vai apagar Tudo mesmo Eu tenho que Tá fechando a porta E a janela Pra poder cozinhar as coisas Porque como aqui É no primeiro andar Venta muito Tem árvore aqui por perto Então O vento entra Sem dó E sem piedade Sabe Ninguém sente calor não Só mica mesmo Mas eu acho que É por isso Que não vai prestar Sabe Por conta do vento Se não fosse Essa janela aí Eu iria colocar O fogão aqui Eu ia me queiar As pessoas Iam colocar aqui Só que tem a janela E tem a porta Olha só Meninas Tá vendo Fica aqui aberto Pra mim tá entrando E o fogão ali O vento Ele fica querendo apagar O fogo Aceso Esse aqui foi meu soco Que fez Essa prateleirinha Pra mim tá colocando Temperinhos Pra colocar em cima Do fogão Pra tá organizando Umas coisinhas Em cima do fogão Como tempero Outras coisinhas assim Aí eu acho que Por isso Que não vai dar certo Por conta Da janela E da porta Que entra bastante vento Ai lindonas Acho que eu não vou mexer Não gente Porque não vai ter Nem onde colocar O botijão de gás Porque essa parede aqui É mais estreita Tá vendo Ela é mais estreitinha Né Do que ali Vai tomar mais espaço O botijão de gás Vai ficar feio Porque ele vai ter que Ficar atrás ali Ai gente Acho que não vou mudar não Queria mudar só pra ver Vai que o outro dia Não eu muda Hoje eu não vou mudar não Mas eu vou Ficar Olhando Se eu resolver mudar Eu mostro pra vocês Certo? Então gente Já dei uma boa organizada Aqui ó Na geladeira Tirei as coisas que não tava prestando mais Nem que sempre fica A gente tenta não juntar Mas sempre esquece uma coisa ou outra Dentro da geladeira Esses coisinhas no saco São os maracujás Que eu tenho que fazer Mas só amanhã Eu faço E aqui tá assim Não tá muito cheio de lanches Né Porque Já fiz compra Aí já fica assim Acabando as coisas Na porta aqui Tem uma Baguncinha De coisa Mas que é assim Sabe? Esse aqui eu deixei Que eu vou fazer um chazinho Daqui a pouco Já deixei aqui E é isso gente Por aqui Pelo menos ali Tá bem organizadinho Eu falei pra vocês Eu ia mudar Né? Agora a noite De lugar Pra ver como é que Ia ficar Mas eu acho que Por conta da porta Da janela Não vai ficar bom Sabe? Na hora que estiver cozinhando Tem que ver esse lado também Né? Não é só A cozinha Tem que ficar desse jeito Mas tem que ver Se vai servir Né? Se não vai Se vai atrapalhar Cozinhando as coisas Mas é isso Se eu resolver aqui mudar Eu mostro pra vocês Tá bom? Então O vídeo de hoje Vai ser bem curto Tá? Um vídeo bem curtinho mesmo As bolsas caindo ali atrás Vou tomar um banho agora Descansar um pouquinho Tô cansada As pernas cansadas Vou ver se eu lavo o cabelo Não sei ainda hoje Mas é isso gente Vou finalizar aqui Espero que vocês tenham gostado Acompanhar esse pouquinho de tempo Tá? Nesse recebido Maravilhoso Top Muito gostoso Pra que a minha cidade aqui De Gamileira Provem que vocês vão gostar Vou deixar passando aqui O Instagram E o WhatsApp deles Tá? Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Gente Tchau